O que é que você vai lá? Ua, ua, ua! É bom! O telégrafo 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 É verdade, os quatro lados estão totalmente construídos. É verdade, os quatro lados estão sendo construídos. Parada Museu Franz Mayer, Parada Museu Franz Mayer. A direita está a Plata de la Santa Veracruz, conformada por dois igrejas coloniales, o Museu Franz Mayer e o Museu de la Estampa. Se distingue o Museu Franz Mayer por sua construção roxista. Em ele, se conta com o acervo de artes decorativas mais importantes do México, que surgiu a partir da coleção da coleção privada, que é o nomeado Próximo de la México. Dentro da plaza também se encontra o Museu Nacional da Estampa, fundado em 1976. Conta com um álbum de lo que não escapa, em que se destaca a obra dos mexicanos, Concego da Luta Posada, que é a obra mundialmente reconhecida. A direita está a obra mundialmente reconhecida. A direita está a obra mundialmente reconhecida. A direita está a obra mundialmente reconhecida desde há quase quatro anos. A direita está a obra mundialmente reconhecida desde há quase quatro anos. Foi a primeira capilla española na Nova Espanha, que atualmente é o segundo recinto religioso mais importante da cidade, depois da Basílica de Guadalupe. Também se reconhece como o templo de Santuna, porque no seu interior se encontra a imagem mais revelada deste santo, considerado o santo milagroso das causas perdidas. Um dato importante é que é a única iglesia da cidade que oferece misa para sordomudos. A Cicicicicicicicicaba da cidade, é a verdade, que en Cicicicicicá. A Cicicicicicaba da cidade, que tocina o trato de Bureau de Penílio , que agora se encontra na entrada do Museo Nacional do Azo. Estamos chegando a um monumento da reposição. O que é que não se gravar, não aparece essa linha assim, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.